Olá, alunos! Tudo bem com vocês? A nossa aula agora é de matemática. Olha que legal! Bom, nós vamos trabalhar de início a página 86, tá? Eu vou começar a ler a página para vocês e depois eu vou pedir para vocês pararem, fazer os exercícios e depois nós vamos continuar, tá bom? Então, matemática tem que pensar, tem que fazer para aprender, como a Provânia sempre disse para vocês em sala de aula. Então, vamos lá. Matheus e Sheila estão brincando de pega-varetas. Essa brincadeira que é super legal. Brinquei muito, 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 muito na minha infância com essa brincadeira. Veja quantos pontos vale cada vareta. Então, a amarela vale 10 pontos, o azul vale 20 pontos, a vermelha 30 pontos, a verde 40 pontos e a preta 50 pontos. Lembrando que cada vareta tem a sua quantidade de pontos. Agora, compreta o espaço a seguir. Pega o seu livro agora, abre na página 86, a Provânia vai ler com vocês e depois eu volto aqui para dar a resposta, tá bom? Então, vamos lá. Agora, complete o espaço a seguir. Matheus já tinha 40 pontos e tirou a vareta azul. Matheus ficou com quantos pontos? Ele já tinha 40 pontos. Ele tirou a vareta azul. Azul. Quantos pontos vale azul? 20. Então, quanto que dá? 40, estou representando aqui o 4, mas é 40, mais 20. Quanto que dá? Pensa e responde. Pensou? Então, vamos lá na resposta. Matheus já tinha 40 pontos e tirou a vareta azul. Matheus ficou com 60 pontos. Parabéns! Para você que acertou. Vamos lá no B. Sheila já tinha 20 pontos. Guarda na cabecinha. 20 pontos. E tirou a vareta vermelha. Olha quanto que vale a vareta vermelha. Então, tinha 20 mais 30 pontos. 20 mais 30. Certo? Quantas varetas ela ficou? Pensa, faz primeiro, depois vem a resposta. Então, vamos lá. Sheila já tinha 20. E tirou a vareta vermelha, que vale 30. Quanto ficou? 50 pontos. Fácil, né? Aí, vamos um pouquinho mais pra frente. Vocês vão ler essa moçadinha aí, ó. Tá conversando. Vocês estão com o livro, vocês estão vendo. Então, vamos lá. Sete. Leia o que cada criança está dizendo e depois complete a última fala. Presta atenção. Essa primeira garotinha está dizendo assim. Eu tenho cinco ursinhos. Cinco. Cinco ursinhos. A segunda menina virou e falou assim. Olha, eu tenho 15 ursinhos. Quinze ursinhos, ó. Dez mais cinco. Quinze ursinhos. Aí, a última pergunta assim. As duas juntas têm quantos ursinhos? E aí? A primeira tem cinco. A segunda tem quinze. E o total vai ser quanto? De cinco mais quinze. Já descobriram? Então, vamos lá. Eu tenho cinco ursinhos. Eu tenho quinze ursinhos. As duas juntas, vinte ursinhos. Fácil, né? Agora, vamos para a página oitenta e sete. De novo, o desafio é que vocês vão ler. B. Eu tenho vinte e cinco carrinhos. Eu tenho cinco carrinhos. Aí, o menino me pergunta. E os dois juntos têm quantos carrinhos? Tá? O primeiro tem vinte e cinco. O segundo tem cinco. Quanto que dá? Vamos pensar aqui na cabecinha. Vamos pensar, pensar. Vinte e cinco mais cinco. Eu tenho certeza que já sabem. Já acertou. Né? Vinte e cinco mais cinco. Trinta. Então, aqui repetindo. Eu tenho vinte e cinco carrinhos. Eu tenho cinco carrinhos. Os dois juntos têm trinta carrinhos. Agora, vamos na de baixo. Tá? Vamos aqui. Vamos lá. Vamos mais aqui. Não posso pôr muito, não. Senão, vocês vão ver a resposta. Já não viram, né? Luiz separou alguns brinquedos, deixando quatro de fora da caixa. E dez dentro da caixa. Calcule mentalmente o total de brinquedos de Luiz e, em seguida, registra a resposta. Então, lembrando, ele deixou quatro foras da caixa e dez dentro da caixa. Pensa aí, na sua cabecinha. Quatro fora. Dez dentro. Quantos brinquedos ele ficou? Vamos lá? Aqui. Olha bem. Quatorze brinquedos, né? Aqui, quatro fora. Você pode até circular esse nome pra você guardar na cabecinha. Mais dez. Quatro mais dez. Quatorze brinquedos. Fácil, né? Agora, vamos pro próximo. Vamos lá pro próximo. Laura convidou Luiz para brincar de pesca peixes. Laura pegou doze peixes e Luiz quatro. Quantos peixes eles pegaram no total? Vamos lá. Doze mais quatro. Já sabe a resposta, né? A terceira, a terceira. Acabei de falar, pã, professora, eu já sei a resposta. Aqui, dezesseis peixes. Vire a página oitenta e oito. Vamos lá para a página oitenta e oito. Continuem animados, hein? Para fazer matemática. Matemática tem que estar assim, ó, ligadinho, ligadinho, ligadinho. Vamos lá. Kleber e Gabi estão brincando na lojinha. Olha que lojinha linda. Veja o preço que eles colocaram em cada brinquedo. Então, nós temos aqui o urso. O bichinho de pelúcia, né? Desculpa, o bichinho de pelúcia aqui. Quatro reais. A boneca, cinco reais. O robô, sete reais. O helicóptero, nove reais. O avião, onze reais. E aqui nós temos o caminhão, quatorze reais. E o carrinho, três reais. Bom, aqui já tem um preço. Quando a gente chega numa loja, a gente vai ver os preços para a gente saber o quanto que a gente vai gastar. A nossa lojinha aqui também não é diferente. Nós vamos calcular o que aqui no livro está pedindo. Tá bom? Então, na primeira questão aí. Vamos lá. Ah, presta atenção. Gabi vai comprar o robô com uma cédula de dez reais. Marque com um X o troco que Kleber precisa dar a ela. Então, vamos lá. Então, na lojinha de Kleber, vamos lá. Pensa. O que ela vai comprar? Ela vai comprar o robô. Vai lá e acha quanto que custa cada robô. Sete reais. Ela vai dar uma nota de dez. Quanto vai sobrar de troco? Aí embaixo tem as cédulas. Dois mais dois. Dois mais uma moeda de um real. E mais uma cédula de cinco reais. Qual que é a resposta correta? Vamos lá. Dois mais um. Três. Certo? Porque aqui. Sete. Ela deu sete. Custou sete reais. O robô. Ela deu dez. Sete. Oito. Nove. Dez. Três reais de troco. Tá? Vamos pro próximo. B. Agora, Gabi, vai comprar um ursinho com outra cédula de dez. É o ursinho que eu falei pra vocês, o bichinho de pelúcia. Marque com o X o troco que Kleber precisa. Dar a ela. Então, vamos lá. E agora? Presta atenção. Agora, Gabi vai comprar um ursinho com outra cédula de dez reais. Então, vamos lá. Quanto que custou o ursinho? Quatro reais. Ela vai dar outra cédula de dez reais. Quanto que é dez menos quatro? Ou quatro pra chegar no dez. Você pode fazer também o inverso. Você pode tirar dez menos quatro ou quatro pra chegar no dez. Da maneira que você achar mais fácil. Vamos lá. Se você acertou. Aqui. Seis reais. Então, vamos lá. Cinco mais um, seis. Sete, oito, nove, dez. Vamos lá. Quanto que custava o ursinho? Quatro reais. Então, o troco foi dado certinho. Certo? Bom, a nossa aula de matemática termina aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham feito. Primeiro pra depois corrigir, pra poder pensar e fazer. Beijo. Tchau. 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 Tchau.